Oi meninas lindas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas! Eu me chamo Joas Doroteio e o vídeo de hoje vai ser de looks no provador virtual da nossa queridinha Renner. Eu selecionei peças maravilhosas para vocês, espero que gostem. Já se inscrevam no canal se não for inscrito e for nova por aqui. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum detalhe e já compartilha com aquela amiga que gosta desse formato de conteúdo. Bora lá conferir? Gente, para começar o provador virtual aqui da Renner, eu separei para vocês este vestido. Olha que coisa mais linda! Ele tem o decote quadrado, deixa eu tentar aumentar aqui a imagem para vocês. Ele tem o decote quadrado, que está super em alta, tem essa alcinha fininha, vem com essa costura aqui na cintura, na parte de baixo. Ele tem esse babadinho que deixa a peça super delicada. Eu vi aqui que tem outras opções de cores. Deixa eu mostrar aqui os outros detalhes. Olha as costas da peça. Ó, ele vem com zíper invisível, tem regulagem nas alças, ele é mais curtinho. É uma peça super confortável para a gente usar em dias mais quentes. Olha aqui mais próximo os detalhes, para vocês poderem ver. Eu gostei bastante desse tom de rosa, bem quente colo mesmo. Olha a parte de baixo do babado. Que lindo, né? Bem feminino essa peça. Aqui, fora do corpo, eu gosto mais quando a modelo mostra no corpo. Fica mais interessante na hora de mostrar, você consegue ter uma base melhor da peça. E aqui, ó, as opções de cores, ele tem o amarelinho e tem um... aqui parece ser um laranja, né? Aí tem todos os tamanhos do PP ao GG, estão disponíveis. Eu vou olhar aqui para vocês a composição do tecido. Ele é 97% algodão e 3% elastano. Então, tecido de qualidade. A marca é Blue Steel. E ele é um modelo mais curto, com decote quadrado, como eu já falei para vocês. Gostaram, meninas? Comentem aí se vocês estão gostando desse vestido. Eu achei bem lindo. Deixa eu ver ele aqui no amarelo. Não sei se é amarelo ou se é verde. É verde. É um verde clarinho. Olha que lindo também o verde. Gostei bastante. Só que, como vocês sabem que eu gosto de rosa, a minha cor predileta é o rosa, né, gente? Mas, para quem gosta de verde, ó, vale a pena apostar nesse aqui. E a outra cor é o laranja, como eu havia falado para vocês. Ele é de material sustentável, tá dizendo aqui. Ele só tem o P, M e o G. Não tem mais todos os tamanhos disponíveis. Mas, o que ganhou meu coração foi o rosa mesmo. E vocês, qual é a cor preferida? Comentem aí que eu quero saber. Vamos para o próximo modelo de vestido, que eu sei que vocês gostam bastante. Eu também. Acho uma peça super feminina. Olha esse aqui, que é para aquelas meninas que gostam de um vestido mais curtinho, um modelo mais justo. Esse aqui, ele tem a alcinha fina, tem o decote em V, que já alonga. Tem essas costuras aqui, frontais, que já alonga também a silhueta. Eu gosto bastante. Aqui, ela combinou com a sandália delicada de duas tiras e ficou lindo, né, gente? Olha que fofo esse vestido. Olha as costas. Ele é bem justo mesmo. Vem com o zíper invisível. E ele tem alcinha dupla, mais delicada. Gostei bastante dessa peça também. É uma cor bem bonita, né? Eu gosto de peças assim, mais coloridas. Olha que legal. Pelo jeito aqui, ele tem bojo. Eu vou ver na descrição e já falo para vocês. Aqui, as costas mais próximas. Olha que lindo, gente. Amei, é sério. E aqui fora do corpo. Porém, eu prefiro mostrar no corpo, que a gente tem noção de como a peça fica. Ele tem todos os tamanhos. Vai do PP ao G. E a cor é o roxo. Eu amo essa cor, gente. Bem bonita, né? Ele é da Just Be. Tem alças duplas. Tecido ponto romano. E a composição 92% poliéster e 8% elastano. Amei, gente. É um modelo fit, mais justinho ao corpo. Gostaram desse também? Agora, meninas, vamos para uma peça que eu achei bem interessante. Super diferente. Olha esse vestido. Como ele é legal. Tem essas franjas aqui na barra. Que dá todo o movimento à peça. Vem com decote em V. A alcinha mais fininha. Tem essa costura aqui franzida, abaixo do busto. Olha que coisa mais chique. Eu gostei dessa proposta. Vamos ver as costas. Olha só lá atrás como ele fica. Tem o zíper invisível também. Tem regulagem nas alças, que eu acho ótimo. Porque você vai deixar de acordo com a sua necessidade. Não é mesmo? Aqui ela está usando uma sandália preta. Mas pode ser com uma nude. Também vai ficar lindo. Olha que perfeição. Tecido acetinado, pelo que eu estou vendo aqui na foto. Aqui mais próximo para vocês poderem ver. Os detalhes da peça. Achei chiquérrimo, gente. Esse vestido aqui para uma festa. Para uma balada. Para quem gosta de ir. Lógico, quando puder, né? Por enquanto, a gente não está podendo. Olha que lindo. Bem sensual. Bem feminino. Gostei. Está aprovado, viu? Esse vestido. Gostei bastante dele. Agora vamos para os tamanhos. Tem do PP ao G. O GG já acabou. Só tem disponível o preto. Ele está custando R$159,90. Ele também é da Just Be. E a composição do tecido. Ele é 98% poliéster. E 2% elastano. E o tecido é cetim. Gostei demais, gente. Super aprovado esse modelo. Agora eu vou mostrar para vocês modelos de saia. Eu separei dois. Olha só, gente. Como está linda essa daqui. Ela é midi. Olha que maravilhosa. Tem essa fenda perfeita. E esse drapeado aqui na frente. Que dá todo um toque especial à peça. Atrás, ela é assim. Vestiu muito bem. Vem com zíper invisível. Pelo que eu estou vendo, o tecido dela é acetinado. Olha os detalhes da peça. É um look perfeito para você usar à noite, né, gente? É para você montar todo preto, igual ela fez aqui, ó. Fica lindo. Ou você pode desconstruir essa peça colocando com uma t-shirt mais divertida. Vai ficar lindo. Você misturar as duas propostas. Fica perfeito. É aqui fora do corpo. Ela fica assim. Vamos para os detalhes da peça. Ela está custando R$ 119,90. Também é da Just Be. E ela vai do PP ao G. Tem todos os tamanhos, pelo que eu estou vendo aqui. Vamos para a composição. Ó, o tecido é um cetim. Por isso que ela tem esse toque mais brilhoso no tecido. A composição 97 poliéster. 3% elastano. Que é ótimo quando tem elastano. Porque traz o melhor caimento no corpo. O próximo modelo de saia que eu vou mostrar para vocês, gente. É uma estampa que eu amo. Vocês me veem bastante fazendo provador com peças assim. É uma saia midi. Ela é um poá. Ela tem um babado aqui, ó. Na parte de baixo da barra. Ela é assimétrica, ó. Pode ver que ela fica mais curta na frente. E atrás mais comprida. Aquele modelinho mullet. Nas costas ela fica assim, ó. Olha os detalhes. Ela é um poá maior. Que legal, gente. Gostei bastante desse modelo. Já imaginei aqui com crop de preto ou branco. Vai ficar lindo, ó. Aqui ela até colocou com crop de branco. Olha a coisa mais linda. Dá para você colocar com salto mais delicado. Pode colocar com uma t-shirt. Também vai ficar perfeito. Ó, vou voltar aqui. Vou mostrar melhor para vocês. Olha que maravilhosa. Aqui ela combinou com uma sandália mais pesada, né. Que tem esse salto plataforma. Olha as costas. Ela tem o elástico aqui na cintura. Linda, gente. Amei essa saia. Já quero também. Maravilhosa. Comentem aí se vocês gostam desse tipo de estampa. Eu amo. Sem falar que ela é clássica, né. A gente pode ter e usar o ano inteiro. Sem medo de errar uma peça dessa. Vamos para a descrição. Ela está custando R$ 139,90. É da Blue Steel. A cor é beige com preto. Tem do PP ao GG. Todos os tamanhos estão disponíveis. E aqui vamos para o tecido. Ela é 100% viscose. Olha que maravilha, gente. Eu gosto bastante desse material. Ela é mullet, como eu falei para vocês. Comprimento midi. E tem essa estampa de bolinha que é o poar. Agora eu separei para vocês dois modelinhos de cropped. Que eu gosto bastante, gente. Olha que coisa mais linda esse aqui. Eu amei. Tem o decote quadrado. Essa alcinha é mais larguinha, ó. Tem essa costura. Ele é assimétrico aqui na frente, ó. Que já valoriza. Deixa a nossa cintura visualmente mais fininha. Olha as costas. Ele tem o zíper. Amei. Essa cor está maravilhosa, não é mesmo? Para quem gosta de cores mais chamativas. Isso aqui está perfeito. Olha o detalhe do tecido. Pelo que eu estou vendo aqui, ele veste muito bem. Aqui ela está com a saia. Provavelmente a loja deve vender a saia também. Olha que coisa linda, gente. Amei esse look completo. E aqui fora do corpo. Lindo. Topíssimo. Já quero também. Roxo. Ele está custando R$ 89,90. É da linha Just Be. E ele vai do PP ao G. Vamos ver a composição do tecido. Ele tem o ponto Roma. A composição do tecido é 92% poliéster e 8% elastano. Eu amei, gente, esse modelinho. Sério mesmo. Vamos para o próximo. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele é estampado. É aquela estampa que vocês sabem que eu gosto bastante. Animal Print. Amo, gente. Sou apaixonada por esse tipo de peça. Olha que delicadeza. Ele tem um babado nas alças, o decote quadrado. Na parte de baixo ele também vem com babado. Olha que lindo. Aqui ela está com uma saia. Que deve ser o conjunto dele. Que eu acho bem coringa. A gente tem o conjuntinho que dá para usar separadamente. Olha aqui. Mais próximo para vocês poderem ver. Os detalhes. Eu gostei demais, gente. Desse aqui. Está super aprovado. Olha o detalhe de babado nas alças. Como eu falei para vocês. Deixar a peça bem feminina, mais romântica. Para quem gosta dessa proposta. Vale a pena apostar. Olha as costas. Gostaram, gente? Vocês gostam do Animal Print? Eu amo. Nossa. Tem até que me policiar. Porque eu fico querendo só comprar roupa em Animal Print. A cor dele é o preto. Está custando R$ 79,90. Ele vai do PP ao GG. Está disponível todos os tamanhos. Então vale a pena apostar. O tecido 100% viscose. A marca é Blue Steel, né? Como eu falei para vocês. O material dele é sustentável. Olha que bacana, gente. Meninas, eu vou mostrar para vocês. Uma t-shirt maravilhosa. A René arrasa, não é, minha gente? Quando se trata de t-shirts. Eu gosto bastante. Olha essa daqui. Que maravilhosa. Ela tem essa aplicação de paetês. Colorido aqui na frente. Com estampa de mulher. Amo. Principalmente quando eu misturo com a peça alfaiataria. Fica bem legal. Gosto bastante de fazer isso. Olha as costas. O comprimento dela ali fica próximo do quadril, né? Não chega a ficar em cima do quadril. Fica próximo. Fica ali acima. Olha aqui. A foto maior, né? Para vocês poderem ter uma base. De como é realmente essa estampa. E aqui ela fora do corpo. Olha que legal. Da Cortelli. Vamos para a descrição. Ela tá custando R$69,90. A cor é branco. Tem do PP ao GG. Tá disponível também em todos os tamanhos. E o tecido dela 100% algodão. Ótimo. Gosto bastante. Tem a golinha redonda e a manga curta. Gostei demais. Vocês gostaram, meninas, dessa? Amei. Já vai deixando o like aí de vocês. Se estão gostando das peças que eu mostrei até agora, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês um shortinho jeans que eu amo. E eu sei que vocês gostam também. Como não amar uma peça dessa, não é mesmo? Olha que lindo esse, gente. Ele tem esse modelo mais soltinho. Tem essas pregas aqui frontais. Dois botões. Tem essa barrinha desfiada, assimétrica. Olha que linda essa peça. Gostei. Atrás ele vestiu assim, ó. Vestiu muito bem. É um modelo mais curtinho. Amo, gente. Short jeans. É a peça mais coringa da gente ter no guarda-roupa, ó. Principalmente quando é assim, igual esse. Que é mais soltinho aqui na perna. Tem cintura alta. Eu amo quando é assim. Aqui ela já tá com look total jeans. Olha que lindo. Gostei demais dessa peça. Vamos para a descrição? Ele é um azul. Tá custando R$99,90. Da Blue Steel. E o tamanho vai do R$34,00 ao R$46,00. E a composição do tecido é 100% algodão. E o modelo do short é bag. Ele é vazê. Por isso que ele vem mais fechado aqui, ó. E abre um pouquinho aqui nas pernas. Se vocês observarem, ele vai abrindo. Que é perfeito. Porque deixa mais soltinho nas pernas. Gostaram desse modelo, gente? Eu amei. E pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês mais um shortinho jeans. Que, inclusive, eu já fiz provador na loja com essa peça. Então, quem não viu e quiser ir lá conferir como ficou no meu corpo. Olha que lindo, gente. Isso aqui também. Ele tem essa amarração aqui na frente, ó. Que você pode usar com ou sem. Fica de acordo com a sua preferência. Tem essa barrinha dobrada. Que eu gosto bastante. Atrás, ele ficou assim, ó. Olha como ele veste bem. Amei também essa peça. Maravilhoso. Olha aqui, gente. Ela mostrando mais próximo. Ficou lindo, né? Aqui, bem jovial mesmo. Olha a lateral dele. E aqui, fora do corpo. Vamos para a descrição da peça. Ele tá custando R$ 89,90. Vai do R$ 34,00 ao R$ 46,00. Então, tem todos os tamanhos. O modelo, ele tem cintura alta. Cos fixo, com passantes. Acompanha o cinto de cordão. Que é aquele que eu mostrei pra vocês. Barra dobrada. E a marca dele é Blue Steel. E o tecido, jeans, 100% algodão. E o material dele é sustentável. Olha só que bacana. Esse foi o vídeo de hoje. Espero demais que tenham gostado. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Referente ao vídeo. Referente às peças. Que eu vou amar saber. Curtam. Se inscrevam no canal, se for nova por aqui. E ative o sininho de notificações pra você não perder nada. E eu vou deixar aqui na descrição o link de todas as peças que eu mostrei. Junto com as minhas redes sociais. Beijos. E até a próxima.